Vamos orar juntos Quão fiel Tu és para nos conduzir, Senhor, ao final, agora, de mais um ano como uma igreja Quantas dezenas de milhares de orações surgiram deste povo O Senhor atendeu as nossas necessidades, as Suas misericórdias se renovaram todas as manhãs Grande atua fidelidade Alguns passaram pelos momentos mais difíceis de suas vidas E outros estão no meio de momentos assim E outros têm voado como águias E o Senhor tem sido fiel em todas as coisas Eu oro, ó Deus, que o Senhor carregue e dê suporte Para que possa despertar nesta igreja um espírito de oração Que isso não seja por apenas uma semana, mas por 52 semanas, até que façamos isso de novo Me use agora, por favor, a ser fiel a Tua Palavra E libere o Teu poder para despertar este tipo de devoção Ao disciplinado diariamente, regularmente, com alegria e dependência de Cristo Glorificando a Deus na oração Em nome de Jesus eu oro, amém Os meus preparativos deram uma reviravolta surpreendente Enquanto eu me preparava para esta mensagem Esta é a primeira semana De oração Que nós vamos Ter nos próximos sete ou oito dias Então eu resolvi pregar sobre oração Como tem feito nos últimos Vinte e sete anos ou mais No início e no final De cada ano Nós estamos no Evangelho de João E eu disse, bem, vamos Ficar aqui, edificar em João Se é isso que vamos fazer E o que eu não contava era que através do cronograma anual da Bíblia Que chegou ao fim, no dia 25 Nós estaríamos lendo Zacarias Então Malaquias E encontraríamos um versículo Que iria me impactar De uma maneira que Eu pensei em orar Então essa foi a virada surpreendente Vocês irão ver quando chegarmos lá Que não era o que eu esperava Mas por agora Se eu mudasse o título dessa mensagem que eu fiz E será Diferente do que Está no Manuscrito da pasta de adoração Eu diria que seria o título Colocado no fogo Por causa da oração Mas Isso não significa qualquer coisa Para vocês ainda Porque vocês não leram o versículo em Zacarias E vocês nem sabem De que versículo estou falando E não vou dizer a vocês Até o momento Em que chegarmos lá A menos que tenha tido O mesmo impacto sobre vocês Da mesma forma que me impactou E vocês provavelmente Sublinharam e circularam E em seguida Vocês saberiam onde está Então o meu objetivo Nesta mensagem Como sempre No primeiro Final de semana De oração É falar Da palavra de Deus Para que vocês sejam estimulados A se envolverem seriamente Com disciplina Alegria E dependência de Cristo Glorificando a Deus E orando Durante todo o ano Para que isso ocorra Em 2009 E seja Até agora Na vida de vocês O melhor ano De oração Que vocês já tiveram Quero dizer Bem Quem não gostaria disso Quero dizer Você pode imaginar Dizendo Bem Eu tive um bom ano Em 54 Eu tive um bom ano Em 92 Eu gostaria que melhorasse Sim Você gostaria Então Vamos orar Vamos todos orar Para que este seja O melhor ano Então agora Isso aconteceria Cada ano Nós simplesmente Ficamos melhores E melhores Para sempre É assim que estou Assinando os meus cartões De Natal E de graças João O evangelho De João Tem três Passagens Principais Sobre a oração João faz um esboço Uma imagem Um retrato Da sua vida De oração Em três passagens Capítulo 14 Capítulo 15 Capítulo 16 Então há uma longa oração De Jesus No 17 Nós não iremos lá Nós apenas falaremos Sobre os textos Que foram dirigidos Aos discípulos E nós tentaremos Obter o quadro geral Não vamos fazer Uma exigese Realmente minuciosa Vamos obter A grande imagem De oração Do evangelho De João Que é o meu objetivo Então eu quero ler Essas três passagens Com vocês A primeira está em João 14 Versículo 13 E em diante E em seguida João 15 Versículo 7 E João 16 23 Vou lê-los com vocês E em seguida Faremos alguns comentários De volta ao quadro geral Fazendo algumas aplicações Práticas E em seguida Ser atingido Entre os olhos Por Zacarias Capítulo 14 Versículo 13 E tudo quanto Pedires em meu nome Isso farei É Jesus falando Afim de que o Pai Seja glorificado No Filho Se me pedires Alguma coisa Em meu nome Eu o farei Essa é a número 1 Número 2 João 15 Versículo 7 Se permanecer Diz em mim E as minhas palavras Permanecerem em vós Pedireis o que quiseres E vos será feito Nisso é glorificado Meu Pai Em que deis muito fruto E assim vos tornareis Meus discípulos Então versículo 16 Não fostes vós Que me escolhesteis A mim Pelo contrário Eu vos escolhi A vós outros E vos designei Para que vades E deis frutos E o vosso fruto Permaneça Afim de que Tudo quanto pedires Ao Pai Em meu nome Ele vula o conceda E finalmente O capítulo 16 Versículos 23 e 24 Começando no meio Do versículo 23 Em João 16 Em verdade Em verdade Vos digo Se pedires Alguma coisa Se pedires Alguma coisa Ao Pai Ele vula Concederá Em meu nome Até agora Nada tem despedido Em meu nome Pedir E recebereis Para que a vossa Alegria Seja completa Essas são as três Principais Passagens De João A respeito Da oração Então vamos Pegá-las Uma de cada vez E apenas esboçar Brevemente A imagem Da oração Nessas passagens Primeiro O capítulo 14 Versículos 13 e 14 Jesus conecta A nossa oração Com a glória De Deus E Com o seu próprio papel De mediador Entre o homem E Deus Vamos ler o versículo 13 Você encontra E tudo quanto pedires Em meu nome É de onde Eu tenho essa ideia De mediador Tudo quanto pedires Em meu nome Isso farei Afim de que o Pai Seja glorificado Então você vê As duas coisas Que estou destacando O papel de mediador De Jesus Vocês só podem vir Em meu nome E o ponto Da oração É a glória de Deus Então a razão Pela qual o nome De Jesus É usado É porque não temos Direito de ir A Deus Exceto por intermédio De Jesus Se você tentar ir A Deus Sem Jesus Você pode ser Incinerado Deus é muito Perigoso A parte de Jesus Ele está irado A parte de Jesus Ele apresentou Jesus Cristo Para remover A sua ira E nos revestir De justiça Para que possamos Caminhar Bem na chama De sua santidade E não sermos Consumidos Jesus é a única Esperança De que qualquer oração Será ouvida Então viemos Em nome de Jesus Ensina a seus filhos O que significa Orar em nome de Jesus Isso não é Uma frase descartável Tudo depende Dessa frase Que significa Em nome daquele Em cujo valor Em cuja justiça Em cujo sacrifício Viemos E de nenhum Outro jeito E isso é verdade Não apenas Para a nossa salvação Mas para a nossa Súplica Todos vocês sabem Que somos salvos Através de Jesus E vocês deveriam Saber orar Por intermédio de Jesus E eles realmente Têm O mesmo papel De mediador Há um só Mediador Entre Deus e os homens Cristo Jesus Jesus homem Não venha De outra maneira Eu fico preocupado Quando as pessoas Querem fugir De Da tradição estúpida Simplesmente Deixamos de fora O em nome de Jesus De nossas orações E não dizemos nada Exceto amém Você não tem que dizer Mas é melhor você pensar E se você está pensando Ou não está dizendo Então eu sei Que você está pensando E não vai De nenhuma outra maneira Não é uma frase Descartável Não é tradição Esse versículo É direto E é extremamente Importante Que venhamos Somente Em Cristo Para pedir Favores ao Pai Nós não conseguiremos De nenhuma outra maneira A segunda coisa A ver no versículo 13 É que Deus é glorificado Em responder as orações E tudo quando pedir Dizem meu nome Isso farei Afim de que o Pai Seja glorificado No Filho Então o objetivo Da oração É a glória de Deus Deus é o doador Cristo é o mediador E quando eles se unem Passando por Cristo E Deus sendo reconhecido Como o doador Deus Pai no Filho Recebe glória Esse é o ponto Da oração Que Isso é muito importante Explica Por que Não precisa haver Nenhum outro Qualificador O Senhor Da palavra Tudo E tudo quanto Pedirdes Em meu nome Isso farei Afim de que o Pai Seja glorificado No Filho Nós nos perguntamos Se o Senhor realmente Quis dizer O que quer dizer com isso Eu não acho Que funciona assim Isso é arte É assim que lemos Este versículo O que o Senhor Quer dizer Tudo O que Deus O Filho Jesus Cristo Fez Ao terminar Este versículo Dizendo Isso é tudo O que o Pai Pode ser glorificado É orar Radicalmente Deus exaltado E Deus centrado E esse é o sabor Do guardião Em torno Da palavra Tudo Porque Todos vocês Podem pensar Em orações Para que vocês Possam pedir Coisas Que não glorificarão A Deus Se receberem Se elas forem Respondidas Eu vou dar A vocês algumas Deus Por favor Me faça mais Importante Do que o Senhor é Deus Por favor Limpe o povo judeu Do planeta Ou os negros Ou brancos Escolha o seu ódio Mas me apoie nisso Deus Porque eu odeio Essas pessoas E quero que elas morram Tente isso Ou Deus Por favor Faça a pornografia Ser piedosa Um dia por semana Ou Deus Por favor Finja Finja Que não viu Todas as vezes Que eu menti Em minhas declarações Do imposto de renda Ou Deus Por favor Coloque o meu concorrente Para fora do negócio E continuamente Em orações Que você Pode pensar Em pedir Tudo O que não glorificará Não acho Não acho que ele Precisava Qualificar A palavra Tudo Na parte Dianteira Porque todo O ponto Do processo Interno Do versículo Vem Como um Caminhão Dizendo Eu estou Guardando Esta palavra Seja lá O que for É tudo Sobre a minha Glória Aqui Cada Oração Que você Fizer Deve ter Um significado Implícito Santificado Seja O Teu Nome Se você Fizer Uma oração E ela Não significa Implicitamente Santificado Seja O teu Nome Não é Uma oração Para honrar A Deus Mesmo Que seja Por favor Me ajude A encontrar Um lugar Para estacionar Por mim Tudo Bem Se você Estiver No trabalho Com a missão De glorificar A Deus Tudo Está protegido Neste versículo Tolo Ímpio E egoísta Orações Desonrosas Vamos para o capítulo 15 Versículo 7 e 8 Se permaneceres em mim E as minhas palavras Permanecerem em vós Pedireis o que quiserdes E vos será feito Nisto é glorificado Meu Pai Em que deis Muito fruto E assim Vos tornareis Meus discípulos Agora aqui A qualificação É explícita Se Permanecerdes em mim E as minhas palavras Permanecerem em vós Essa é a qualificação Então as suas orações Serão ouvidas Eu não acho que seja Uma afirmação De tudo ou nada Acho que é uma questão De graus Em outras palavras Ninguém Nenhum pecador Nesta terra Tem sempre As palavras De Jesus Habitando nele Tão perfeitamente Tão completamente Transformando De modo A controlar Controlando De um modo Que ele sempre ora De acordo Com a vontade De Deus Esse é o objetivo Se as minhas palavras Permanecerem Em vós Criando raízes E vocês Viverem dessa forma Vocês governam A vida de oração Pensem em todas as coisas Que são agradáveis Para mim Então pedires bem Ninguém Jamais Experimentará A palavra de Deus Plenamente Mas devemos Ir em frente Oh Como as palavras De Cristo Devem viver Em nós Eu gostaria De mergulhar Nos evangelhos E no novo testamento Para que a nossa Mente Seja transformada E possamos discernir Qual é a vontade De Deus O que é bom Aceitável E perfeito E as nossas orações Estariam de acordo Com a sua vontade Deveríamos Deus Se mover em poder Então glorifica a Deus Pedireis o que quiserdes E vos será feito Esse é o versículo 7 Pedireis o que quiserdes E vos será feito Nisso é glorificado Meu Pai Em que deis muito fruto Então pedir É sobre frutos Tipo Me faça mais amoroso Me torne mais gentil Me torne mais paciente Me dê mais autocontrole Me torne um ganhador Daqueles que se tornarão Gentis Amorosos Pacientes Misericordiosos Mansos E autocontrolados Oh Me faça ser Cheio de frutos Produzindo frutos Esse é o tipo de oração Que parece estar fluindo Para o versículo 8 Onde ele diz Nisto é glorificado Meu Pai Em que deis muito fruto Agora Vá para o versículo 16 E observe Como isso está sublinhado Isso é notável Você tem que colocar O seu cérebro Atento No interruptor Oh Para enxergar isso Está realmente aqui Mas você pode perder Se não olhar de perto Não fostes vós Que me escolhestes A mim Pelo contrário Eu vos escolhi a vós Outros E vos designei Para que vades e deis fruto A ligação com o versículo 8 A oração está produzindo frutos E Deus está recebendo glória Por intermédio da produção de frutos E em seguida Vos designei Para que vades E deis fruto E o vosso fruto permaneça Então o que ele está dizendo Até agora No versículo 16 é Eu tenho uma missão Para vocês aqui E a missão de vocês É dar Frutos E eu imagino Sejam frutíferos Façam com que os outros Se tornem frutíferos E o fruto é amor Alegria Paz Longa animidade Benignidade Bondade Fidelidade Mancidão Domínio próprio E fazer com que outras pessoas Amem Jesus E se tornem assim também Vida frutífera Essa é a sua missão Você entra em 2009 E tem Uma missão Você está no planeta Com o propósito De ser Cheio de frutos E produzir frutos Agora O restante do versículo Tem uma conexão interessante A razão dada Pois essa missão É Afim de que Tudo quanto pedires ao pai Em meu nome Ele vou luto Conceda Isso é incrível Vocês percebem a conexão É realmente estranho Não é difícil Mas é surpreendente Parafraseando Eu estou colocando vocês Em uma missão Eu escolhi vocês Para irem E dar Frutos Por quê? Para que as suas orações Sejam respondidas O que simplesmente Confima o versículo 8 A oração É sobre a produção De frutos Vocês alguma vez Eu não sei se vocês Já leram o livro Do Piper Sobre a oração Eu tenho essa pequena Ilustração Que eu amo usar O tempo todo Eu uso fora Eu não a uso Há muito tempo Então eu vou usar Ela agora de novo A oração É um radiocomunicador De guerra Para chamar O poder de fogo Porque o inimigo É maior do que nós Você tenta Transformar isso Em um interfone Doméstico Para guardar No travesseiro Isso não funciona Direito E você se pergunta Por quê? Ele não foi feito Para ser um interfone Foi feito Para ser um radiocomunicador De tempo de guerra Estou entendendo Diretamente no versículo 16 Eu escolhi você Eu tenho uma missão Para você E não É outro travesseiro Não É uma mudança De termostato É produção De frutos Em Azerbaijão Ou San Diego É ser frutífero Onde você estiver Na sua família Na sua personalidade Mais frutos Em 2009 Eu tenho uma missão Para você Para que o radiocomunicador Funcione Por quê? É para isso Que ele foi projetado Se você se perguntar Por que pode não estar funcionando Apenas pergunte Será que eu estou em missão? Ele funciona em missão É para isso que serve É para a mudança E o poder É para lutar contra o diabo É para colocar você mesmo Em circunstâncias Realmente difíceis Onde você não consegue Administrar isso E você está clamando A Deus É para isso que serve Aí você não precisa Ligar para o general Para trazer a cobertura aérea Se você tiver um soldado Ferido no ombro Para pegar Um soldado para pegar Você apenas Se você conseguir fazer isso Você não vai orar Ok Esse foi O versículo 16 Número 3 Capítulo 16 Mais um Começa no meio Do versículo 23 De João 16 Em verdade Em verdade E vos digo Se pedides alguma coisa Ao pai Ele vou-la concederá Em meu nome Até agora Nada tem despedido Em meu nome Pedir E recebereis Agora aqui está A nova peça Para que a vossa Alegria seja completa Então tudo o que dissemos Até agora Nas outras duas passagens Você deve trazer aqui Acho que João quer Que leiamos o seu livro assim Aprenda algo aqui Leve para o 15 Aprenda algo no 15 Leve para o 16 Não deixe nada para trás E faça as mesmas perguntas De sempre De novo De novo De novo Ok Recebemos ajuda Com isso no capítulo 15 Temos ajuda com isso No capítulo 14 Traga isso aqui Mas agora nós temos Uma nova coisa Orações pela sua alegria A oração é para a sua alegria Pedir e recebereis Para que a vossa alegria Seja completa Então aqui está a minha pergunta Qual é a conexão Entre A ênfase Na glória de Deus Sendo a meta No capítulo 14 e 15 E a minha alegria Sendo a meta No capítulo 16 Qual é a conexão E eu colocaria assim Se encontrarmos A nossa alegria Em enxergar a glória de Deus E em manifestá-la Para que os outros enxerguem Fiquem maravilhados Se convertam Sejam santificados Se a nossa alegria Aumentar Quando enxergarmos A glória de Deus E quando espalharmos A glória de Deus Então Ele será Glorificado Em nossa alegria E a nossa alegria Aumentará Quando ele for glorificado Funciona de ambas as maneiras Deus é mais glorificado Em vocês Quando vocês estão Mais satisfeitos com ele E quando vocês Estão mais satisfeitos Com ele E ele está sendo Mais glorificado Em vocês Vai para o outro lado Também Ele recebe mais glória Quando vocês estão Satisfeitos com ele Vocês recebem mais satisfação Quando ele é exaltado E a sua glória É exibida E não há contradição Aqui entre esses dois É para a sua alegria É para a sua alegria Porque Deus recebe glória Em responder as orações E você se deleita Na glória dele Porque você não ficaria feliz Se Deus se torna o centro Da oração Porque é aí Que está a sua alegria Está nele Está nele Não no que você ganhou de natal É isso São apenas dicas Então resumindo Estes três textos O objetivo Que eu acho É que Jesus está chamando Você E eu Para a seriedade Sinceridade Alegria Dependência de Cristo Glorificando a Deus Oração Em 2009 Jesus é o mediador Há apenas um E a glória de Deus Deve ser exaltada Em tudo Então deixe-me dar Algumas sugestões práticas Elas vêm da minha vida Da minha leitura Da Bíblia Apenas três sugestões práticas Porque Nós estamos fazendo Tão bem Quanto deveríamos Agora a sugestão Número um Para a sua vida De oração Para 2009 Separe Um tempo E um lugar Todos os dias E não negocie isto Separe um tempo E um lugar Todos os dias E não negocie isso O diabo derrota A maioria das orações Antes delas acontecerem Porque Não fazemos um plano Se não planejarmos Oh, acredite em mim Eu já vi muito isso E o diabo Odeia tanto A mim E a minha vida De oração Que vocês não acreditariam Quantas coisas maravilhosas Me afastam da oração Não é o pecado O pecado Não me mantém distante De uma vida de oração Justiça é o que me mantém distante Da oração Responder e-mails santos E outras coisas santos E outras coisas santas Dar uma checada Em mais uma notícia relevante Para orar a respeito Seja qual for o serviço De notícias Que você utiliza Não é o mal Que nos mantém longe Da oração São as coisas boas E o inimigo É profundamente perspicaz Então Separe um local E separe um tempo E vá em frente Número dois Eu sugiro a vocês Combinar a oração Com a leitura da Bíblia Para que vocês peguem O que está na Bíblia E transformem isso em oração Porque o seu cérebro Se é um cérebro humano normal Vai ter muita dificuldade Em processar Uma quantidade Um tanto grande De pensamentos Sem a ajuda da Bíblia Tente orar Por pelo menos Dez minutos Sem que o seu cérebro Fique todo confuso E você enxergue Sangue veneziano Apenas tente Ele é mal Em sua bondade Precisa ser espanado Não seria pecado Levantar e espaná-lo Seria? Leia a Bíblia E transforme a Bíblia Em oração Leia e ore Leia e ore Leia e ore O tanto que você quiser Ou puder Este é o número dois Número três Eu sugiro que vocês orem Em círculos concêntricos Você pode orar De fora para dentro Ou de dentro Para fora E o que eu quero dizer Com círculos concêntricos É Eu sou a pessoa Mais necessitada espiritualmente Que eu conheço Pelo menos eu conheço Meus pecados Melhor que os de qualquer outro Então eu oro bastante Sobre mim mesmo Tenha misericórdia de mim Me sentencie Me mate Me mude Me guarde Me humilhe Destrua Aquilo que não te agrada Eu oro muito sobre mim Pelo fato de ser Tão pecador E depois eu saio de mim Para a minha família Talvez eu ore por Noel Talvez por Telf Por todos os meus filhos Minhas filhas Meus netos Este é o outro círculo Então eu mudo para o próximo Aí eu vou de lá Para os líderes da igreja Para os anciãos E depois eu oro por vocês A igreja E depois eu amplio A oração Para as igrejas de Cristo Ao redor do mundo Nossos missionários Na obra global de Cristo Depois eu oro Pela política mundial Tudo o que está acontecendo Historicamente Eu não oro sobre galáxias Ou algo do tipo Mas o meu universo Por mais longe Que a oração possa ir Ela para nesse planeta Eu não oro pelo diabo Ou pelos anjos Eu não vejo nenhuma razão Para fazer isso À luz da Bíblia Então Ou você pode fazer o inverso E começar de fora Para dentro do círculo E cada um desses círculos Concêntricos Se você se perguntar Por que não pôr Deus no centro? É porque Ele está em todos os círculos E o ponto principal De cada círculo É louvado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Aí só depois você diz Me dá um pouco de pão hoje Três grandes máximas Louvado seja o teu nome Venha o teu reino E seja feita a tua vontade Na terra assim como é feita no céu Que seja feita na minha vida E na vida de todos Em cada círculo É por isso que Ele não está Em nenhum lugar No círculo concêntrico Então essas eram Minhas três sugestões A verdade dura É que nós Cristãos Não fazemos muito bem Temos feito algumas pesquisas No decorrer dos anos Na Bethlehem É bem triste quando fazemos isso Eu não gosto de fazer isso Eu fico desencorajado Nós não oramos muito Orar antes das refeições Talvez A não ser que estejamos presos Na adolescência E pensemos Que bons hábitos são legalismo Talvez sussurremos orações Antes de uma reunião difícil Que iremos enfrentar Talvez oremos antes Daquele beijo de dormir Enquanto nos arrastamos Para a cama Mas nós não separamos um tempo Significante Regular Disciplinado E diário Para uma oração Saudável E nós achamos Que vale a pena Nos encontrar com outros Para orar em grupo E nós perguntamos Por que a minha fé É tão fraca Por que a minha esperança Está tão fraca Por que a minha paixão Por Cristo É tão pequena E enquanto isto Por intermédio Destes salões aqui O diabo está sussurrando No ouvido de vocês De alguns de vocês O pastor agora Está se tornando legalista Ele está indo Para a parte legalista Do sermão Agora ele está começando A usar a nossa culpa Ele está Trazendo a lei de volta Neste momento É para isso Que eu digo Que vá para o inferno O diabo E todas as suas mentiras Destrutivas Seja livre Bethlehem É um dever Que a nossa oração Seja intencional Regular Disciplinada Sincera Dependente de Cristo Que glorifique a Deus E que seja alegre Uma disciplina Eu vou para encontros De oração Às terças pela manhã Às quartas pela tarde Às sextas pela manhã Às sábados pela tarde Domingo de manhã Terça de manhã E assim sucessivamente Eu faço isso pelo fato De ser um dever A parte da disciplina Bem Você pode nomear assim É um dever Da mesma maneira Que é um dever O mergulhador pegar O seu tanque de ar Antes de ir para baixo Da água É um dever Da mesma maneira Que os pilotos Devem Escutar Os controladores De tráfego aéreo É um dever Da mesma maneira Que um soldado Em combate Deve limpar As suas armas E recarregar elas É um dever Da mesma maneira Que uma pessoa Faminta Come o alimento É um dever Da mesma maneira Que as pessoas Com sede Bebem água É um dever Da mesma maneira Que um homem surdo Coloca o seu aparelho Auditivo É um dever Da mesma maneira Que um diabético Usa a sua insulina É um dever Da mesma maneira Que o ursinho Puff Procura por mel É um dever Da mesma maneira Que os piratas Procuram por ouro Portanto você pode Chamar a oração De dever Se você quiser Ela é De certa maneira Eu odeio O diabo Eu odeio A maneira Que está Matando Alguns de vocês Os convencendo De que isso É legalismo Orar De uma maneira Regular Separada E disciplinada Eu odeio O diabo E a maneira Que ele está Matando vocês Dizendo a vocês Que é legalismo Ser tão regular Nas suas orações Quanto vocês São nas suas refeições Em dormir Em utilizar a internet Nós lutamos Contra aqueles Que acham que é legalismo Comer três vezes ao dia Eu acho que é Dormir todas as noites Pelo amor de Deus Aplica tudo Ele está gargalhando De vocês E do quão facilmente Ele consegue enganar Os cristãos O diabo é assim Ele está gargalhando Do quão idiotas Nós somos Para essa Tolice Dele De dizer Isso é legalismo Vocês deveriam Olhar para ele E dizer Eu sou mais velho Do que isso Não estou mais Na quinta série Eu cresci Um tanto Sai da minha vida Eu tenho muito Trabalho para fazer Pois sou um pecador Em necessidade Desesperada De falar com o meu rei Todos os dias E o meu pecado Me inclina A deixar isso Vez após vez Se eu não Separar um tempo E lugar Eu sou um caso Perdido Vamos falar com o diabo Dar a ele Algumas informações Ele deve deixar você Em paz Por enquanto Provavelmente não Pessoal Deus concedeu a nós Meios de graça Vocês conhecem Essa frase Deus nos concedeu Meios de graça Se não usarmos Os meios de graça Como a oração O máximo que pudermos Nossas queixas Diante dele Não vão servir De nada É maravilhoso Para mim A quantidade De pessoas Que vai A face de Deus Com queixas E eles nem mesmo As fizeram Que tipo de tribunal É esse Em que Deus Pode ser colocado Na escuridão Por pecadores Que nem mesmo Usam os meios de graça Que ele Os concedeu Incrível É incrível Se não comemos Nós morremos De fome Se não bebemos Nós morremos De sede Se não exercitamos Um músculo Ele atrofia Se não respiramos Sufocamos E da mesma maneira Que há meios físicos Para a vida Também há meios espirituais De graça É tão simples Então Muitos de vocês Estão tentando Viver suas vidas Sem respirar Sem comer Sem beber Sem se exercitar E você se pergunta O que é de errado É a sua culpa Não é culpa dele Ok Zacarias Você sabe onde Fica esse livro Penúltimo livro Do Antigo Testamento Se vocês forem Até o final Do Antigo Testamento E voltar Cerca de quatro páginas Vocês estarão lá Zacarias Capítulo 13 Versículos 8 e 9 E vamos encerrar Aqui com isso O que me atingiu Em Zacarias E que deu A esta mensagem O toque Que está recebendo agora Na oração Acho que eu nunca Tinha visto isso antes Este é um par De versículos Sobre a escola De oração De Deus Se você não Está orando Da maneira Que deveria Então Provavelmente Ele vai Inscrever você Nisso Então vamos Começar no Versículo 8 Em toda a terra Diz o Senhor Dois terços Dela serão Eliminados E perecerão Mas a terceira Parte restará Nela Então pare Aí Não se preocupe Quando isso acontecer Na história Agora Deixe isso de lado Olhe como Deus trabalha Então Ele pega A terra E dois terços Deles Perecerão Eles serão Eliminados E Deus Salva um terço Então Você está nesse terço Se você é um cristão Apenas simbolicamente Você está naqueles Dois terços O remanescente De Deus Fiel Imperfeito Fraco Péssimas orações Ele o salvou Agora Qual é o remédio De Deus Para suas fraquezas Versículo 9 Qual é a sua Escola de oração Versículo 9 Farei Passar A terceira Parte Pelo fogo E a purificarei Como se purifica A prata E a provarei Como se prova Ouro Então agora Observe cuidadosamente O que está acontecendo Porque isso é surpreendente Em seu grande amor Ele os resgata De tudo E os inclui Em seu terço eleito Terço simbolicamente Ele tem um terço Ele os ama Ele os salva Não os deixa perecer Em seguida Ele leva Os seus entes queridos A sua amada A menina Dos seus olhos Ele os coloca no fogo Por que? Agora Isso é o cristianismo Normal Ah Eu acho que Isso é o antigo testamento Ele não faz mais isso Ouça primeiro Pedro 412 Amados Não estranheis O fogo ardente Que surge no meio de vós Destinado a provar-vos Como se alguma coisa Extraordinária Vos estivesse acontecendo Isso é cristalino Isso é o cristianismo Normal Não é um cristianismo Estranho Deus nos resgata Do inferno E nos coloca no fogo Entenda que isso É normal O Deus do cristianismo Nos resgata Das chamas do inferno E nos coloca Em chamas refinadas Por que? Agora Eu não quero Todas as respostas De toda a Bíblia Eu quero apenas A resposta do versículo 9 E é claro Como o cristal É simples É estreito Pequeno Grande Enorme Glorioso É sobre a oração Então vamos terminar De ler o versículo 9 Aprovarei Como se prova o ouro Ela invocará O meu nome E eu A ouvirei E eu a ouvirei Isso é tudo Não é nada Sobre ter suas vidas Sexuais totalmente Queimadas e limpas Nada sobre fazer Com que a má gestão Do seu dinheiro Seja queimada e limpa Nada sobre como Resolver suas lutas Pelo poder E as suas bagunças Relacionais Naquele momento Assim Eles Vão me chamar Então Eu responderei Deus nos coloca no fogo Para despertar A oração sincera Por favor Este é um apelo Agora eu estou implorando A vocês Estou quase terminando Estou implorando Para que vocês Façam Esse versículo Está na Bíblia Para ajudar Este apelo Que estou prestes A fazer a vocês Para ele se tornar realidade Este versículo Está na Bíblia Para que o apelo Que estou prestes A fazer a vocês Se torne realidade Eu não posso fazer isso Se tornar realidade Mas este versículo Pela graça de Deus Com seu poder Pode fazer isso Se tornar realidade Eu imploro a vocês Para não estarem Entre o número Que é enviado Para esta escola Que é projetada Para despertar a oração E a escola Se torna A razão Pela qual Você abandona A oração Milhares De pessoas Vão para esta escola E param De orar Se ele me tratar Assim Eu não vou pedir Qualquer coisa A ele Porque eu pedi A ele Para me manter Fora disso E ele não fez isso E a própria escola Projetada Para produzir Confiança profunda No homem Focado Em Deus Diminuindo A oração De adoração Está virado De cabeça Para baixo E a escola É odiada E eu estou implorando A vocês Que este versículo Está na Bíblia Para ajudar Para que isso Não aconteça É por isso Que está aqui Para que quando você Olhar ao seu redor E as chamas Estiverem queimando E você Quiser saber Deus O que está acontecendo Isso está acontecendo Isso está acontecendo Não Não O ensine A ensinar Se submeta Deixe-me encerrar Com uma citação De João Calvino Eu li Calvino Neste texto Porque no próximo ano É o aniversário Dele de 500 anos Então eu estou Bisbilhotando muito De Calvino Esses dias Então o que ele disse E é Mais verdadeiro Hoje Do que era Quando ele escreveu Portanto é necessário Que estejamos Sujeitos Do primeiro Ao último Flagelo De Deus Como flagelo De Deus O fogo O fogo Para que possamos Invocá-lo De coração Pois Tantas 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 Outras Coisas Boas Coisas Prósperas Certas Coisas Preenchem As nossas Vidas Impotentes Então Vocês Decidiriam Comigo Que isso Simplesmente Não vai acontecer Com vocês Em 2009 O que significa Que nossos Corações Estão Enfraquecidos Pela Prosperidade De modo Que não Podemos Nos esforçar Para orar Vocês Decidiriam Comigo Que isso Não vai acontecer Eu não Vou deixar Isso acontecer Custe o que Custar Eu não Vou ficar Enfraquecido Pela minha Prosperidade Eu vou Colocar Em prática O que for Preciso E que o Senhor Seja gentil Conosco Nas provações De 2009 Porque elas Virão Eu espero Que vocês Não se voltem Contra elas Quando elas Vierem Vamos orar Pai Eu quero ser Um homem De oração Melhor Em 2009 E se houver Fogo Que haja Fogo Eu me Junto Com os Outros Santos Neste Auditório Eu me Junto A eles Para dizer Antes Que eu me Torne Inútil No meu Mundanismo Me leve Para fora Me Mate Enquanto Eu viver Me Conceda Que as Provas De fogo Que o Senhor Ordenar Não me Torne Amargurado Em minha Vida De oração Me Faça Conhecer O que Realmente É caminhar Contigo Falar Com o Senhor Comungar Contigo Em níveis Que nunca Poderiam Acontecer Em dias Claros E arejados E eu Oro Para que Não só Por mim Mas Por todo O seu Povo Venha Faça De 2009 Da semana De oração E durante Todo o ano O melhor ano De oração Que nós Já tivemos Até aqui Eu peço Isso No nome Poderoso De Jesus Em nome De Jesus Em nome De Jesus Para sua Glória Amém